A tarifa de luz subiu e com ela também subiu o número de ligações ilegais à rede de energia elétrica. A Coppel divulgou nesta semana que o número de fraudes, o famoso gato, aumentou 23% aqui no Paraná. Segundo a companhia, o motivo são os dois aumentos que aconteceram agora em 2015. Em 2014, a Coppel flagrou 13 mil ligações irregulares. Neste ano, entre janeiro e julho, já foram 9.447 ocorrências. Desde 2013, a companhia conta com uma área específica para combater o furto de energia elétrica. Patrícia de Castro, para o DC Notícias. Obrigado, Patrícia. Tramita na Assembleia Legislativa do Paraná um projeto que impede que o nome de paranaenses que têm contas de água ou luz atrasadas vá parar no Serviço de Proteção ao Crédito. O projeto é do deputado Chico Brasileiro, um dos deputados estaduais que representam Foz do Iguaçu na Assembleia. Nós temos a prática de ouvir a comunidade, de participarmos de reuniões nos bairros constantemente. Toda semana nós fazemos reuniões nos bairros de Foz e também nos municípios da região. E uma das questões que surgiu fortemente foi a situação do desligamento, seja de água, seja de luz. E, além desse desligamento, o cidadão é vítima da colocação do seu nome no Serasa ou no SPC. Ou seja, o cidadão está sendo punido duas vezes. E isso não é permitido pela legislação brasileira. Você tem que ter uma punição. Então, o cidadão é punido pelo corte da luz e também colocando o seu nome no Serasa. E evitar que haja essa bipunição, essa dupla punição. Então, o projeto visa evitar que a concessionária pública coloque o cidadão no Serasa. Porque ele já está sendo punido com o corte da luz. No segundo momento, nós queremos também discutir, isso já é um outro projeto, que seja dada a opção do cidadão pagar as suas contas, mas que tenha também um certo parcelamento. Porque hoje, com o aumento da conta de luz, que subiu praticamente 100% nos últimos anos, de um ano, dois anos para cá, fica muito difícil para algumas pessoas conseguirem realmente pagar em dia seus impostos ou suas contas. Hoje, existe a legislação que protege o corte no caso de atrasos com certo prazo. Isso é aprovado pelas agências reguladoras, tanto do sistema energético ou do sistema de água, e também de outras concessões públicas. Mesmo até o sistema de telefonia é permitido realmente pela legislação e pelas agências reguladoras. Agora, o que nós temos que atuar é na defesa do consumidor. Repito, não é a defesa do calote, não é a defesa da inadimplência, mas é a proteção do cidadão que, muitas vezes, recebe contas caríssimas, recebe contas abusivas e que ele fica desprotegido porque ele simplesmente chega, corta, deixa o cidadão sem esse serviço e ele realmente não tem a quem recorrer. A semana começou com chuva aqui na fronteira. Vamos ver agora, na previsão, se essa instabilidade continua aqui na região. A frente fria permanece no estado e deixa o tempo instável. A terça-feira tem probabilidade de chuva pela manhã e, à tarde, o tempo abre. A mínima é de 17 e a máxima de 29 graus. Com o intenso fluxo de umidade entre o Paraguai e o norte da Argentina, a quarta-feira pode ficar chuvosa. Pancadas com trovoadas são esperadas durante o dia. A mínima é de 18 e a máxima chega aos 31 graus. A quinta-feira permanece com previsão de chuva a qualquer hora do dia. A mínima esperada é de 14 e a máxima deve chegar aos 26. Projetos inovadores para facilitar o dia a dia também serão destaque na Expo Arquicom. Localizado no Complexo Itaipu, o programa de desenvolvimento de negócios do PTI ajuda empresas que têm ideias inovadoras para o mercado. E essas inovações você vai conferir na quarta Expo Arquicom. Os alunos vão observar tudo o que está sendo feito, tudo o que existem em empresas que saíram de uma ideia, de um sonho que eles tinham. E isso é possível de ser realizado. Então, hoje os produtos que a gente tem aqui no parque, na verdade, há dois anos isso não existia. Então, são empreendedores que tiveram as suas ambições, tiveram os seus sonhos e buscaram recursos. A gente buscou mecanismos de viabilizar isso. Quem for na quarta Expo Arquicom vai conferir a Starbike e o Sensor Park. São dois produtos inovadores para a nossa região. A Starbike é um projeto que empresta a bicicleta para quem quer fazer uma atividade física, ir ao trabalho ou simplesmente economizar combustível. Este outro é o Sensor Park, um sistema que reserva vagas de estacionamento. Em um painel eletrônico, ele avisa quais as vagas estão disponíveis e a reserva pode ser feita de casa pelo seu smartphone. Como se fosse fonte de projetos para a incubadora Santos Dumont. O ano passado a gente já teve alguns projetos que surgiram de acadêmicos da UDC e ano a ano a gente tem buscado cada vez mais estreitar esses laços com a própria universidade como forma de cada vez mais desenvolver a região por esse meio. Daqui a pouco nós vamos saber como estão os preparativos para a Expo Arquicom 2015 e também vai saber os detalhes da reabertura do albergue noturno aqui de Foz do Iguaçu. Depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho